Quero que me escute, tenho tanto pra falar pro cê, porra, venho de virtude Celha de madeirite eu já trampei na boca E muita gente vê a gente conquistando o mundo E não entende, nós é gente que nem todo mundo Você sabe o que? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que nasceu, nasceu, quem não nasceu, já nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem um, 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 um Eu sou rápido como alunos, trouxa, pode ver que este não é o disparo Batalha do carrão, o pi no na sua frente vai passar o carro Isso você não entende? O verso você não tem, gente A batalha do carrão, tá vendo literalmente a arte na sua frente Vai tomar no soco, otário do caralho E mando agora, cê sabe que cê é cuzão Você fala que você é rápido, tipo a luz Eu sou devastador, tipo a escuridão Você vai passar o carro em nós, barça E mando agora, cê é uma farsa, eu já tô na pista Passa o carro, só narra o braço, seu cuzão Que você é filhote de Equipatica, não Sou filho de Equipatista, por isso que você é infeliz Você falou de raio e eu tô com o museu Se você quer me ganhar, atira debaixo do nariz Por isso que eu te bato, cê não entendeu Vai pra puta que pariu, cê mandou o meu kill Toma no cu, então entra um no cu do outro Embaixo de frente, escutri Aê, eu sou divina aqui nesse bloco Aê, eu falo de raio embaixo do nariz Aê, eu sou infeliz, sua rima não é certa Tá ligado que a gente bate aqui nesse trio, a gente viu Pra mim é só um trio de planteta Mas tá ligado a gente mais desse jeito Sabe por que na vida eu fico feliz? Eu amo a cultura, literatura e leitura A realidade embaixo do meu nariz Embaixo do seu nariz Só que você não vai entender o legado Cê ama a cultura e ama a literatura Só que eu vim da Bahia, tô o próprio Jorge amado E nessa aqui você não pegou Sabe que agora é impossível Todo seu verso não sou cabível Primeira palavra a tomar no cu Porque você baixou seu nível Saiu pro Jorge, que não foi amado Mas me machi, foi pra correr e acordou Sando num acordo ao meio dia pra fazer um legado E essa pista, meu parceiro Cê tem que entender Perante a rima nessa missão O Jorge pode ser cada um dos meus irmãos Então salve sorte, eu só trago a salvação Você não era o Jorge amado Porque você não viu o amor que a sua mãe te deu Então eu vou te responder Vou te contorcer Mas não sou exorcista Mano, eu nunca fui o Mike Batista Olha na minha mão Tô com o Mike na pista Cê tá com o Mike na pista Falou pra entrar dentro do cu do outro Meu mano rimando agora Eu sou cruel, tô sussu Entra um do cu do outro Fala pra primeiro O Xabulão sai de dentro do seu cu Eu sou Yagril, eu não tremo pra playboy Eu não sou playboy, fusão Por isso que agora a parada hoje vai ficar muito louca Falou pra mentira o cara de dentro do cu Primeiro você tem que tirar o pau dele da sua boca Calma aí, calma aí, calma aí Você não acorda meio dia Não, para o agora você é roubado Muito foda, cê veio falar do seu legado Quais hora que pira que hoje ele vai ser apagado Sobre abaixar o nível Eu só acho que foi esse oponente Você já manda mal Fala lá do pau do cara Você com essas ideias tá sendo conveniente Eu agradeço o amor da minha mãe Tá ligado? Eu tô na trama Por isso que a gente acompanha O mundo é loucão Fora do abraço de quem a gente ama Eu não tô sendo conveniente Cê não entendeu que você é eficiente É que seu parceiro falou de tudo é pôr de pau Tá usando o pau, mas você não tá usando a mente É por isso que você vem pra cima e não releja Não a puta pro cara porque ele é de Samuel Samuel é o mando dele e um comédia com inveja Você tá representando a arte A mesma batalha que há três anos nós colava E quando tinha só cinco MC pra fazer aquela porra Me diz onde que cê estava E essa que é a cita Você tava na Bahia Por isso que agora eu passo no caminho Quando a favela começou a ganhar visualização Esqueceu a quebrada Só chamou os famosos Então é isso Fechou, fechou, fechado Uma salva de palmas aí, família Palminha Paralho, tá bonito, tá legal Isso aí que é a nossa zona Estamos no nosso quintal Mas o que? Agora é com vocês Certíssimo, meu irmão? Com a plateia Batalha monstra, monstra Que isso? Aí, avaliando o round por completo, certo? Eu tenho um hashtag panela Quero estar pedindo muito barulho Eu respeito pro truque que começou Que foi o truque da arte Aí, rapaziada Diferentemente Muito barulho Pro truque do carrão É isso, paizão Mais palmas para o truque do carrão Vamos pro jurado Vamos pro jurado, rapaziada Jurados em 3, 2, 1 Vamos ter que ir pra plateia Não, vai pela plateia do truque da arte, certo? Então é isso Truque da arte levou o primeiro Nada está perdido Porque é tudo que vai É isso, meu geral Geral, eu vou tomar o JB Tchau, o débata é a pressão Tchau, tua cidade Tchau, tá tudo que faz ruim Certo, Thiago? É o VDM, caralho Vem geral Vou chamar o truque do Recreta Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem 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 E o que acontece é aqui, não é o D.M.C. Mas nem o mundo todo fina, as cores são importantes E o que cês querem ver? Sonho! Tudo pela arte! 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 Viva! 3, 2, 1, viva! Eu faço tudo pela arte, só não me vendo, mas tô confiando Cê tá lembado, nem meu mano, eu não enxergo Quem tá na minha vida, eu não me vendo E essa aqui é a vida, não improvisado Só tem mano, eu não sou iludido Por isso cê tá despreparado Eu não sou vendado, muito menos vendido Então pode ver que eu vou te amassar Quando nesse vídeo você não é feroza Cê não tá de venda, porque não é vendido Olha no meu olho, eu aqui no Webordmox Vá! Por isso cê não entende Sabe por que eu faço verso de fato? Você não é vendido, porque eu sou talento E nunca foi um bem contrato No Webordmox, prefiro beatbox Tá ligado, parça? Eu tô aqui Por isso que a sua pessoa, parceirão Não vou denegrir Mas eu sigo aqui desse jeito Sabe por que você é um idiota? A gente é fardão, cê tá mal Pra nessa vida não parar em caniola Não, não, não Cê não entendeu que cê não propaga Se é fardão eu ando com livre e spray Esquiagem, é só boa com moda Eeeeeee O mundo com comérdia veio uniformizado Os três com a mesma peita É mais fácil acertar o alvo Mais fácil acertar o alvo Tá com inveja, tá beta, parceiro Vem te do lado dos zerados Aí mano, os cara virou É tudo pela arte Aqui é o Underbrowd Aqui é tudo pelo hype Tudo pelo hype Eu quero ser conhecido Por isso que eu tô no filme Essa salveita é feia Vou usar de pano de chão No camarim do time Sabe por que? Agora cê se fode Cê não entendeu? Isso agora é estrela Dois é fardão Cê entra um no cu do outro Faz assim com pé e a urbana Cara, tá bom que eu vou sentar de touca Cê maldade, mano Sabe que pra mim te arramela Pra você é feia Por causa que tem baixo custo E é assentino pra favela Cara, tá bom que eu vou sentar de touca, parceiro Por isso que agora eu já sou competente Ele tá reclamando Só por causa que agora É um passosinho na sua frente Vai na vida, gente Vai tudo assim É o meu critério Todo marrinto Na batalha é cintura Batalha da leste Toma dois a zero O que ele falou Agora tá em Kevin Então cê quer dizer Que fazer revolução É nascer e morrer na merda? Aí ele quer falar aqui do Drip Eu vou suar, olha só Só porque veio com o cabelo da sua tia E o blazer da sua vó Tá ligado? Esse cara vai fazer um verso que é momentâneo Aí, parceirão, você da noite Gol de um biote Derrota instantâneo Não vai ser instantâneo Você não entendeu Que é que você deu falha Eu aprendi tudo com minha vã Inclusive vi costurar Percolhendo a batalha Não Nunca vou perder a linha Cê não entendeu Que isso é legado Se eu quisesse usar camisa feia Igual vocês Eu entrava no time dos otários Não Não Aqui não é o time dos otários É cabra da peste As maiores batalhas da zona Nós só o mel da zona leste Mas você não entra aqui, meu mano O rimando agora é o CZ Tá vendo a batalha que cê está representando O fim do integrante Ajudei e fudei Foda-se Foda-se Eu não perguntei Tô base na cara Cê falou que eu pareço com a vovó Então vou ensinar essa criança mimada Tá Pra você entender É por isso que eu seguro a resposta Tá vendo esse óculos aqui Combina contigo um amigo da onça Barulho pra batalha Que batalha louca Satisfação O que? O que? Terceiro 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 Vamos ser democráticos e justos Vamos pros jurados É um hashtag panela É jurado ou chama a plateia Vamos pros jurados primeiro Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa família Terceiro 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 E quem que é terceiro round de vida? Sangue Sangue Então já levanta a mão geral Vem geral a mão pra cima É a mesma coisa É a mesma coisa É os três 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 Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Se o diabo é existir, a polícia militar Vai matar, vai morrer, vai matar Vou, 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 vou Vai matar ele, caralho Vai matar ele, caralho Vai matar ele, caralho Vai matar, vai matar E aqui, aqui, aqui Vai bater nesse cara Mano não entende, então não me subestime Eu vou ensinar que tem a melhor pinta Não quer dizer que você é o menor do seu time Então pode ver, você não faz a rima Logo que em brasa Falou que ele não é, ele é do hip hop E aonde tem o hip hop O parceiro se sente em casa O parceiro aqui de time Sai ligando, eu sou tanca Time não é camisa, é quem arregaça as mangas Ele fala de camisa em cima do beat A M Pais, ele não é São Paulo Fashion Week Se me engano tem quem arregaça as mangas Aqui é a Champions League e aqui o suja-sanga Isso que é foda E você perde Time do hip hop contra o time de ver É a Champions League, se fodeu Nós é Libertadores, pau no cu de europeu Ai mano, você pegou a visão, eu sou ligeiro Você concluiu o bingo, nós é os brasileiros Você era Libertadores, mas tombou outro que ama E de Libertadores você virou a Sul-Americana Você não entendeu? Que aqui você tá de foda, que não trinque Vai fugir do São Paulo em 2012 Você só fala e não faz nada Por isso que agora eu te mato na levada Isso é Batalha da Leste, você é a mera É Libertadores, isso é Libertadores da favela Mas você não entende, você é vacilão Libertadores, aqui é Corinthians Ganhando com o Timão Mas você não entende A rima é nova, como que não é feio Tanto que gente estilosa Aqui é o Timão Aqui já era Aí meu parceirão, a gente tá em Itacera Sabe por quê? Eu cumpro o papel E se fosse que esse do time não arrima a camisa 10 Não entende o que você disse Você não é palmeiro, mas sua irmã é porquise Sabe por quê? O time você vai se foder A Pai do Rádio junto com o Rebaquê Esse cara quer xingar Por quem tá em Itacera, vou botar no seu lugar Aí eu sou corintiano, quebrada nós ama Vai tomar no seu cu, nunca pisou no Pacarana Mas eu tô em Itacera Você não entendeu que meu time é de guerra Você não entendeu que é hipocrisia Ele nunca foi no Pacarana Eu nunca vi você lá na Bahia Só pro resto, por isso que agora sabe eu tô discreto Mas eu é parceiro perante a instrumental Enquanto o povo vai ser melhor que o representante estadual Tem mais uma, pai Vou, 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 vou 3, 2, 1, rima Você se perde estadual, tô na disciplina Fazendo ganhar batalha, o que ganha batalha é rima Sabe por que você não entende? Pô, seu vacilão, na minha quebrada você não cola não Verdade ganha rima e a minha é mais louca Ele falou de Bahia, então vai tapa a sua boca Aê parceiro, você só fala merda E uma consequência é se correr com as suas pernas Cala a boca, cala a boca que eu calei Então representa no estadual com a surra que eu te dei Põe que você não é foda Se eu fosse rico, coloca minha biblioteca na rosa Foda-se seu estadual Rimando agora, você sabe que passa mal Aí depois fala de batalha Essa é a parte hipocrisia, você grita Tudo pela arte Esse mano falou do estadual Mas do seu trio, igual a mim Contra o suave pro nacional É um equipador nacional Eu sou comum Quenary 줄 faculty que você escuta o Japão Num dá um A 정말 maldade por isso não está à toa Mas eu vi o nacional aqui há seis anos atrás De quando na patéia tinha só 20 pessoas Bom, 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 bom Pum, bom, 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 bom Batalha da Leste, Batalha do Carrão. Que isso, Batalha do Carrão, rapaziada. Votação, certo, o máximo de atenção. Democrático, de justo sempre, correto? Quem começou atacando pra minha direita. O Tio Tri do VDM faça muito barulho. Computado, família, diferentemente. Barulho pra Batalha do Carrão. Vamos pros jurados? Vamos pros jurados. Jurados em 3, 2, 1. Batalha do Carrão, passar pra próxima fase. Barulho pra Batalha da Leste. Aí, família.